E nesse programa você vai conferir O intuito é que toda a família possa chegar cá e malhar Ela é uma clínica completa de tratamentos estéticos, faciais e corporais Dá pra ficar belo externamente, internamente, porque na Merlaine tem isso também, né? E aí é sempre uma procura pra melhorar, né? Lançou a nova base TimeWise 3D Fala pessoal, nesse programa você vai conferir a reinauguração da Veistrong Fit Center Agora tem musculação, tem crossfit de vantagem E também quem tá marcando presença é a Merlaine Borges É uma ação exclusiva da clínica de estética Merlaine Borges Eu sou Paulo Braganço e não se esqueça Clique em gostei e se inscreve no nosso canal e tá no ar O seu programa O Divulgador que tá sempre nos melhores eventos E sintonia com você Eu converso agora com o Pedro Falar um pouco dessa novidade Que aqui na Veistrong Fitness Center Tem agora musculação, tem o crossfit de vantagem Fala um pouco pessoal as modalidades que tem aqui Então a Veistrong já existia e hoje inaugurou o novo espaço de musculação O objetivo foi conseguir criar um espaço onde toda a família pudesse malhar Tem a musculação, vai ter aula de grupo de jump Funcional também para as pessoas terem mais mobilidade Vai ter core, vai ter spinning Ou seja, são oito modalidades Aí o intuito é que toda a família possa chegar cá e malhar Tem pilates também Então pode vir a mamãe, papai, filhote, tudo malhar aqui Então dos menores aos maiores podem vir malhar ou fazer uma musculação Ou um funcional de acordo com o seu biotipo, de acordo com o seu preparo físico Exatamente, esse foi o ideal Nós conseguimos num só espaço ter toda a oferta para toda a família Para poder fazer todo o tipo de atividade física E além disso vamos ter também um atendimento de fisioterapia e nutrição também E hoje quem está aqui numa ação super especial Clínica Mirlene Borde Ela que cuida muito bem da minha beleza Hoje fazendo uma ação aqui super especial, né? Isso mesmo Nós sempre participamos de eventos e empresas E hoje nós estamos aqui na Vestrong Participando desse evento maravilhoso Com a Quick Message Então viemos eu e o Dr. Gabriel Cabalcante, cirurgião plástico Demonstrar os nossos serviços Um pouquinho dos nossos serviços que nós temos lá na clínica E falando em clínica Eu que já me cuido lá Lá tem épocos, corrente russa Tem todo o tratamento por corpo, por rosto, por cabelo Para a pessoa ficar ainda mais bonita, né? Isso mesmo Lá é uma clínica completa De tratamentos estéticos, faciais e corporais Com os mais modernos tratamentos Todos os nossos pacientes passam por uma avaliação É muito importante essa anamnese Para a gente poder fazer um protocolo adequado para cada paciente E também nós temos o Dr. Gabriel Cabalcante, cirurgião plástico Onde ele vai estar tratando da estética mais profunda Com a parte da cirurgia plástica E olha quem encontra aqui Alex Nogueira Ele que é humorista, artista Na verdade um artista completo Que também se cuida na clínica A Mirlaine Bosch, não é isso? Claro, claro Para ficar belo externamente, internamente Porque na Mirlaine tem isso também, né? Você se sente tão bem O clima tão gostoso A energia tão positiva Que você fica bonito por fora e por dentro Eu acho gostoso lá A questão do atendimento De ter uns serviços completos Com a nossa beleza É bom demais, né? Bom demais E a Mirlaine é uma profissional de referência, né? A gente se sente muito seguro em tudo que ela faz Eu já fiz testes, viu? Já? Logo quando eu conheci Ela estava uma coisa para ela Ia pesquisar Ah, legal! E aí realmente a gente nota Que ela é uma apaixonada pelo que ela faz E esse ingrediente de paixão De amor pelo que faz Faz com que tenha resultados Então isso é que é muito legal Eu tenho muito orgulho De hoje A gente cria uma sintonia e uma amizade E a gente se sente muito bem lá E seguro de que vai ter resultados E meu bate-papo agora é com ela Priscila Que veio trazer produtos da Mary Kay Para a demonstração Fala um pouco das novidades Do mundo da beleza Do mundo dos cosméticos Mary Kay A Mary Kay, ela mês passado Em setembro Lançou a nova base Time Wise 3D Que veio fantástica Que ela veio com 26 novas cores Onde ela tem a vitamina B3 E o resveratol encapsulado E a tecnologia Intellimag Onde não deixa marcar as linhas de expressões Então assim, ó Pessoas que tem muitas linhas de expressões Está maravilhoso para você conhecer E ter aquela pele fantástica Aquela maquiagem perfeita E o melhor Ela você pode construir camadas de base Que ficam a pele, ó Top, top, top E agora com o doutor Gabriel Cavalcante Ele que é cirurgião plástica O que que é, doutor? Hoje em dia É mais procurado Pelo público Que é fitness ou não Em questão de cirurgia plástica Como a gente está aqui hoje Aqui na inauguração da Vestrong Fitness, né Então assim O pessoal que faz mais Que faz bastante academia e tudo Perde muito gordura E aí às vezes fica Ou uma gordurinha localizada Que é tirar aquela gordurinha Que ainda ficou Sim E recolocar, né Principalmente as mulheres que perdem muito Elas sempre procuram a prótese silicone Ajeitar as mamas E aí é sempre uma procura Pra melhorar, né Você faz o acompanhamento Aqui na academia E fortalece a musculatura E eu vou lá só pra Os ajustes binários, né Exatamente Só os ajustes E é isso aí Você comprou um pouco Da reinauguração da Vestrong Fitness Não se esqueça Clique em gostei Se inscreve no nosso canal Compartilha esse vídeo com os amigos E claro Me segue lá no Instagram Arroba Paulo Divulgador E nos vemos No próximo programa E aí Tchau, tchau.